Não sei vocês, mas eu acredito que agora o jogo vai dar uma mudada, acredito que muitos personagens ali vão mudar completamente, um deles é o Shai e a Kali. Bom, o clima agora está de luto, até eles mastigarem as informações, acredito que isso vai se pendurar para a festa de amanhã. Sander participava de dois grupos, dos Crias e do Paiol, e com o retorno de Marsafu, os dois grupos tiveram uma resposta. Olha lá. Eu te amo, obrigada Brasil, obrigada pela confiança, muito obrigada. Obrigado, obrigado família. Parabéns, Márcia. Obrigado, Shai. Muito obrigado, tá? O Shai já foi lá fazer a parte dele, né, de parabenizar o retorno da Márcia Fuma, e você vê como é que está o clima ali de todo mundo, ninguém falando uma palavra, todo mundo mastigando. Hoje foi três... Eita, o pessoal mastigando ali, meu, uma derrota bem amarga mesmo, foi amarga demais isso aqui. Acho que agora o grupo dos Crias, que não tem muito movimento, acredito que vai continuar meio apegado, mas o grupo do Paiol vai mudar bastante. A gente volta mais tarde com mais vídeo, tamo junto. E é nóis. E aí E aí E aí E aí Obrigado.